O cenário não é adequado para a discussão do abuso de autoridade. Não se produz uma boa legislação em meio a esse tumulto das investigações, das operações em curso e da responsabilização de agentes públicos. Eu creio que a experiência da Operação Lava Jato ofereceria uma notável contribuição para o aprimoramento dessa legislação depois da sua conclusão. Mas é evidente que não se nega ao debate. O debate pode ocorrer agora. O que se exige é prudência, é cautela. Há questões que devem ser discutidas em profundidade. Há emendas que estão sendo propostas a esse projeto que apresentam dúvidas quanto à interpretação. Isso tudo terá que ser debatido intensamente na Comissão de Constituição e Justiça.